O dia do advogado, comemorado em 11 de agosto, foi marcado por uma sessão solene realizada no plenário João Justino de Oliveira, na Câmara Municipal de Jatai. A iniciativa foi do vereador e também advogado, Gil Denício Santos. Olha, a defesa da justiça é uma coisa muito nobre. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu entendo que o trabalho do advogado, do bom advogado, é muito importante, já que ele lida na defesa dos direitos do cidadão, na defesa da justiça. E nós sabemos que nós temos uma advocatícia muito forte em Jatai, a classe advocatícia, os advogados e advogadas fazem um trabalho muito importante na defesa dos interesses da justiça. Então, eu entendo que é uma classe, claro que não menosprezamos as outras, entendemos que nós temos muitas classes importantes, mas a classe dos advogados é uma classe que sempre se destacou exatamente porque lida com a justiça. Então, nós propomos essa homenagem, que foi aprovada por todos os vereadores, aqui da Câmara de Vereadores. E nesta noite tivemos essa solenidade muito bonita. E mais uma vez eu quero parabenizar todos os advogados pelo seu dia, né? O dia 11 de agosto, que é o dia onde começou o primeiro custo de direito no Brasil, é comemorado o dia do advogado. Então, hoje, nós fizemos aqui essa solenidade, homenageamos os advogados de Jatai, indicados aqui pela UAB, juntamente com eu que propus a matéria. E, em nome deles, estamos aí homenageando todos os bons advogados, todos aqueles defensores do direito e da justiça. E quero pedir a Deus que possa abençoar que essa classe continue lutando pelo direito, porque, afinal de contas, estamos precisando de um Brasil melhor, de um mundo melhor. E eu entendo que o estudante de direito, o advogado, ele tem condições de contribuir com isso. E, Denise, você, além de vereador, também é advogado. Exatamente. Eu, como estudante, tive a oportunidade de fazer a faculdade de direito, sou advogado, formei em 93, e acho que é uma ciência muito bonita o direito. Então, eu até aconselho todos estudarem o direito, mesmo que não queiram ser advogados, mas estudarem o direito, porque, afinal de contas, nós vivemos num Estado democrático de direito, que o cidadão deve conhecer os direitos, claro que não somente conhecer, mas cumprir os deveres, cumprir o direito. Então, é uma homenagem que eu acho muito bonita, e estou feliz por ter aqui, nesta noite, presidido essa sessão de homenagem aos advogados, pelo seu dia, o dia do advogado, que é 11 de agosto. 40 advogados representando os demais companheiros, receberam das mãos das autoridades um certificado de reconhecimento pelo serviço prestado. Alguns há muito tempo na profissão, outros iniciando a carreira. É um orgulho muito grande, porque, para nós, advogar não é só uma questão de escolha, é um dom, né? Então, é um orgulho muito grande nós estarmos aqui representando a nossa classe. Você já tem muito tempo que está nessa profissão, né? Sim, sim. Assim, há alguns anos de experiência, 22 anos de experiência. E orgulho de pertencer a essa classe? Sim, com certeza. Essa é uma classe que todos nós devemos honrá-la e ter o orgulho de fazer parte dela, com certeza. É um motivo de muito orgulho, né? Porque a profissão de advogado é uma profissão que exige, exige bastante conhecimento, exige muita luta, exige muito esforço, muita dedicação, muito empenho. São muitos os desafios, muitos os obstáculos, muitos os conflitos diários que o advogado tem que vivenciar, né? Existem muitos desafios, até no Poder Judiciário, do Legislativo, em todos os setores. Então, é um dia, assim, que a gente pode regar a cabeça e comemorar com muito orgulho a nossa profissão, que é uma profissão linda, que nos torna fortes, uma profissão de trabalho social muito grande. A gente busca e luta pelos direitos das pessoas, da sociedade, da sociedade em geral. Olha, eu nem não posso dizer que não é justo, porque eu estaria traindo mim mesmo, porque 22 anos de profissão, a gente já fez muito pela sociedade e procura fazer mais. Eu achei que foi um reconhecimento pelo trabalho que a gente fez. Ficou de pertencer a essa classe? Muito, muitíssimo. Eu acho que eu demorei até começar a advogar e não tenho arrependimento nenhum de estar nessa profissão. Tenho 22 anos como advogado, né? Ou seja, já tem muita história para contar. Há mil e tantas histórias. Acho que toda história que tiver na cidade, eu tive alguma participação nele. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Jatay, Antônio Carlos Barbosa, várias são as dificuldades enfrentadas pelos companheiros em busca do direito dos clientes. Bem, a advocacia é um trabalho que é realizado diariamente pelo advogado, que exige muito estudo, muita dedicação, para que ele possa buscar de melhor forma o direito para o seu cliente. Nós temos muitas dificuldades, principalmente com o judiciário muito moroso, tendo em vista a dificuldade que o judiciário tem de preencher o número adequado de servidores, para que os processos possam ter uma tramitação melhor, mais rápida, mais célebre. Então, essas situações acabam que afetam o nosso trabalho no dia a dia e, consequentemente, afetam o direito do cidadão que não tem uma resposta tão rápida da justiça. O advogado tem uma grande missão, né? Que é defender os direitos do cidadão. Ele tem uma grande missão de defender o seu cliente, o direito do cidadão e a cidadania também, né? Porque a Constituição prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, essa responsabilidade da advocacia é muito grande. Antônio Carlos, como é para você, né, hoje poder representar toda essa classe? A gente sente orgulho porque é uma profissão muito valorosa. Embora tenhamos as dificuldades, mas é uma profissão valorosa que traz para nós, advogados, a confiança de que nós estamos prestando um serviço para o cidadão e para a sociedade. A vice-prefeita de Jatai, Simona Oliveira, fala com orgulho da classe advocatícia, pela qual também pertence. Eu sou suspeita, né, porque eu sou uma apaixonada por a minha profissão. Eu costumo dizer que hoje eu estou na vice-prefeitura, mas o que eu sou realmente é advogada. A missão da advocacia é uma missão de tamanha importância que ela está na nossa Constituição Federal. E eu costumo dizer também que a solidão do advogado leva esperança para muitos que não a têm. Você tem que buscar resultados de problemas e de conflitos dentro do emaranhado do nosso ordenamento jurídico, com aquele dever de zelar, né, do patrimônio de terceiros, com a vida de terceiros, que muitas vezes está sendo colocada em debate, eis a beleza da missão da advocacia. Simona, é um orgulho poder participar desse momento e estar homenageando todos os seus colegas de serviço? Um orgulho duplicado. Além de estar me sentindo em casa, o orgulho de ter uma filha homenageada, né, já que eu tenho duas filhas que também são advogadas, uma irmã que é advogada, um genro que é advogado, e sou a primeira advogada da minha família, então a advocacia está nas minhas veias.